Mesmo que os anos passam Sem até mesmo A distância nos separe Ficarão dentro de mim Os momentos que felizes nós passamos Quantas lutas enfrentamos A inveja e o que levantou enfim Oh mestre aprendemos ser valente Vindo a guerra de repente Jamais vamos recuar Pois singiu-nos de uma força onipotente Este Deus onisciente Certamente nós iremos triunfar Posso dizer Ninguém é mais feliz que nós Foi um prazer Cantar ouvindo a sua voz Quem cantar como cantamos Vai sentir o que sentimos E por isso estamos juntos E mesmo estando em outro lugar Eu sei que a saudade Um dia vai me visitar Ou se a ilusão Do mundo vim pra derrubar Perseguido ou desprezado Lembrarei que ao seu lado Eu descobri o dom divino O ato de cantar Seja humilde Nunca troque esta riqueza Não se esqueça Não se esqueça Que a beleza Verdadeira é interior Muito embora muitos Não te compreendam O que Deus plantou em nós O mundo não pode entender Mesmo estando em qualquer outra cidade Levaremos pra imandade O que Deus nos ensinou Aumentando esta corrente excelente Mostrando a felicidade De cantar Pra quem ainda não cantou Posso dizer Ninguém é mais feliz que nós Foi um prazer Foi um prazer Cantar Ouvindo a sua voz Quem cantar Como cantamos Vai sentir O que sentimos E por isso Estamos juntos E mesmo estando em outro lugar Eu sei que a saudade Um dia vai nos visitar Ou se a ilusão Do mundo Vim pra derrubar Perseguido ou desprezado Lembrarei que ao seu lado Eu descobri o dom Divino O ato de cantar O que você não vai nos visitar O que você não vai nos visitar A CIDADE NO BRASIL